Olá rapaz, tudo bem com vocês meus queridos irmãos e irmãs em Cristo? Estamos mais um dia aqui com orações diárias e começando um novo mês, não é? E o tema desse mês é Restaurando a Santidade E o tema, o versículo tema do nosso mês se encontra em Levítico 11,44 Tá bom? Vai abrir na sua Bíblia aí em Levítico 11,44 Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero primeiramente pedir desculpa aos irmãos e irmãs Que eu não postei ontem como prometido na minha linha do tempo o tema desse mês A capa ainda não ficou pronta, a capa da linha do tempo Mas eu creio que o nome de Jesus hoje ainda vai estar Tá bom? Mas se não for hoje, até amanhã a gente consegue essa capa no nome de Jesus Amém? Mas não vamos deixar de estar buscando ao Senhor por causa de uma capa de linha do tempo Não é? Vamos buscar ao Senhor todos os dias com as nossas orações diárias Isso mesmo Então, eu quero dar o testemunho de hoje Não é? Que toda segunda-feira é dia de testemunho Então, eu quero contar pra vocês sobre o testemunho dessa Bíblia aqui Tá vendo? Essa Bíblia, a mensagem, Bíblia em linguagem contemporânea Olha Tá vendo? Essa Bíblia, eu quero contar o testemunho dela porque foi um fato que aconteceu Sim, tremendo Meu sonho era ter essa Bíblia, eu queria muito ela E eu não tinha condição de comprar Aí eu recebi um presente, um dinheiro Pra comprar alguma coisa pra mim Era um presente, era um dinheiro Só que o dinheiro que eu recebia Não dava pra comprar a Bíblia Sabe? O dinheiro faltava ainda 10 reais pra completar, pra comprar essa Bíblia E eu pedia um, como eu tenho três filhas Eu não tinha condição de sair de casa Ficava muito difícil E uma amiga ia no centro E então eu pedi pra ela Olha, compra essa Bíblia pra mim Vê se você consegue Ela falou assim Aí eu fui conseguir o resto do dinheiro que completava pra eu comprar Só que a minha amiga, quando ela chegou na loja Era 10 reais ainda mais caro do que o preço que eu dei O valor que eu dei a ela Então o que que aconteceu? E é mais antes, tá? Desculpa, eu pulei um pedacinho da história Mas antes a minha amiga falou assim Por que você não compra da prestação e tal? Eu falei assim Não, eu não gosto de prestação Eu gosto de juntar o dinheiro Foi assim que eu aprendi na minha vida, sabe? Juntar dinheiro pra depois comprar o que eu quero É, desse jeito Eu não gosto daquele negócio de você dormir E ficar pensando Tenho que pagar o negócio amanhã, não tenho Vai ter que acontecer um milagre Não Eu gosto de ter o dinheiro e ir lá comprar Aí eu dei o dinheiro pra ela e falei Olha, se for isso Se não for, você não compra Tá bom? Ela, tá bom, coxa vida Eu tava até querendo comprar umas coisas a prestação Mas, meu Deus, pensando nisso que você tá me falando Eu vou pensar Mas tá Ela também tinha alguma coisa pra comprar Mas falou que ia pensar Por causa do que eu falei pra ela Que eu não compro nada a prestação Eu não gosto de Só se for uma coisa, gente Que, tipo, é impossível Uma casa Não tenho dinheiro Você tem que parcelar Aí a gente vale a pena comprar uma casa Mas, tipo, roupa Celular Televisão É melhor você esperar Vai juntando o dinheiro Das pregas e citações E quando der Você compra Pelo menos você não tem Porque Na nossa vida acontece um monte de coisa Um monte de imprevisto Você vai tirar o dinheiro da prestação Pra pagar Pra Comprar um remédio pra criança Alguma coisa Que sempre acontece Então eu não gosto Por causa de prestação Por causa disso Então Continuando a história Da Bíblia Tá A minha amiga foi Na loja Comprar a Bíblia O dinheiro que eu dei Ela não dava Então ela foi fazer Outras coisas Foi em outras lojas Também não dava Aí ela falou assim Ah, mas eu vou lá de novo Nessa primeira loja que ela foi Quando ela chegou lá Outra atendente Que atendeu ela E aconteceu um milagre A Bíblia Ainda sobrou ainda Vou falar pra você Que ainda sobrou dois reais A Bíblia abaixou o preço E Ela quando Aí abaixou o preço Com o vendedor Quando ela chegou No caixa Abaixou mais ainda Mais valor ainda E ela Ainda sobrou troco Pra mim Pra ela me dar Então assim Ela ficou Encantada com a fé Com a fé que eu tive Que eu tenho Na verdade Por quê? Ela falou Sula Meu Deus Que coisa tremenda Você Se pôs Do teu coração A não Parcelar nada E Deus Como Deus Te honrou E eu falei É Mas ele sempre Me honra Sempre acontece Alguma coisa Mas essa Esse fato Que aconteceu Da Bíblia Foi assim Algo Que eu sempre Vejo o poder de Deus Mas nessa Dessa vez A minha amiga Viu junto comigo O poder de Deus Você tá entendendo? Então olha só Vale muito a pena Obedecer a Deus Vale muito a pena Ser fiel a Deus Entendeu? Então Deus me deu A Bíblia Sem eu precisar De prestação De fazer prestação E ainda testemunhei Testemunhei Pra minha amiga E o que ela queria Comprar Em parcelado Ela não comprou Ela conseguiu Ela falou Não vou Não vou Comprar Esse negócio Que eu quero Eu vou Vou esperar Porque Deus vai me dar E aí surgiu Uma promoção Daquilo que ela queria E ela conseguiu Comprar Sem parcela Então essa Esse é o testemunho De hoje Tabe Eu tenho muitos Testemunhos Irmãos Irmãs Tenho muitos Testemunhos Pra contar E quando eu peguei Essa Bíblia Eu falei assim Ai meu Deus Eu tenho que dar O testemunho Dessa Bíblia Porque essa Bíblia É maravilhosa E ainda foi uma Benção na minha vida Ter conseguido Comprar ela Sem prestação Nenhuma E ainda com desconto Porque Deus me deu Um descontão Que sobrou troco Aleluia Então vamos ir Para o nosso Para o nosso Versículo tema Amém Já abriram As suas Bíblias Então vamos ler Eu sou o Senhor O Deus de vocês Portanto Consagre-se E sejam santos Porque eu sou santo Eu também quero Que você abra Rapidamente Em Josué Versículo Capítulo 3 Versículo 5 Diz assim Josué Capítulo 3 Versículo 5 Com a paz Adriana Então vamos lá Diz assim Então Josué Disse ao povo Purifique-se Pois amanhã O Senhor vai fazer Maravilhas No meio de vocês Amém Então a Bíblia Vem dizendo Que o Senhor Manda nós Nos purificarmos Amém No nome do Senhor Jesus E o tema Desse mês Vem falando Sobre isso Sobre santificação Restaurando A santificação Em nós Nos nossos corações Então no nome Do Senhor Jesus Vamos deixar Que o Espírito Santo Venha trabalhar Poderosamente Esse mês Hoje começamos Com esse novo tema Restaurando A santificação No nome do Senhor Jesus Que verdadeiramente Venhamos ser santos Como nosso Deus Amém Venhamos ser santo Como Ele é Porque Ele é santo E a Bíblia Vem dizendo Você quer ver As maravilhas Do Senhor Na sua vida acontecer Muitos estão dizendo Ah eu não vejo Maravilha não Sabe por quê? Porque eu e você Não temos purificado Nosso coração Não temos procurado A santidade Mas eu te convido A esse mês E olha Eu trouxe vários desafios Esse mês Para compartilhar com você Meu querido irmão Irmã em Cristo Então no nome de Jesus Vamos Você está disposta? Está disposto A se purificar? A falar Senhor venha Venha o teu reino Na minha vida Senhor me purifica Porque eu quero ver Os seus milagres No nome do Senhor Jesus Amém? Então no nome de Jesus Vamos orar sobre isso Tá? Então no final dessa oração Eu vou estar dando Falando para você O que nós vamos fazer juntos Tá bom? E eu quero muitos comentários Eu quero que vocês Falem mesmo O que Deus está fazendo Nos comentários E eu creio que Esse mês Vai ser um mês Tremendo No nome de Jesus No nome do Senhor Jesus Porque esse mês É o mês da ressurreição Do nosso Cristo Do nosso Senhor Jesus O mês que Nós comemoramos A Páscoa Não é? Então no nome do Senhor Jesus Deus irá fazer Coisas poderosas No nosso bem Milagres e maravilhas Grande Então vamos orar Feche seus olhos Senhor Ah Pai Por essa palavra Eu te peço Senhor Seja santo Como eu sou santo Santifica-nos Senhor Purifica-nos Senhor Senhor Ah Senhor Estamos em obra Ah Senhor No nome do Senhor Jesus Pai Estamos em construção Estamos Senhor Em obra Senhor que use Esse vaso Pai Ah Chegue Regue Nemaná Meu irmão E minha irmã Você é um vaso Nas mãos do olheiro Oh Chegue Remaná Não resista No nome do Senhor Jesus Não impeça Que o Senhor Te molde No nome do Senhor Jesus Esse mês Oh Chegue Regue Nemaná Show E Eremaná Esse mês É o mês da mudança É o mês do Senhor Fazer um novo barro Novo barro Nova criatura No nome do Senhor Jesus Permita que o Senhor Comece a te amassar Nesse momento Ah Senhor Amassa os barros Senhor E faça um barro Um vaso novo Senhor Sem rachadura Senhor No nome do Senhor Jesus Para que venhamos Ver a tua glória Venhamos ver Suas maravilhas No nosso meio Seu grande Serão os testemunhos Purifica-nos Senhor Ah Purifica-nos Senhor Faça de nós Um vaso novo Senhor Senhor No nome de Jesus Pai Que através dos testemunhos Dos seus filhos Das suas filhas Senhor Muitos venham Te reconhecer Que tu és Senhor dos senhores No nome de Jesus Pai No nome de Jesus Pai Nós te agradecemos Pai Eu te peço Senhor Abençoa o Brasil Senhor Sara Essa nação Senhor Senhor Tira a violência Senhor Tudo que não provém De ti Senhor Abençoa os líderes Senhor Que foram levantados Nesse Brasil Senhor No nome de Jesus Pai Se for preciso Pai Levante outros Senhor Para ajudar Senhor A guiar esse Brasil No nome do Senhor Jesus Pai Toma nas tuas mãos É o que nós te pedimos E te agradecemos Amém E amém Amém Então Olha só O propósito Que Deus colocou No meu coração De te convidar É que você A partir de hoje Vamos fazer Algumas Vamos Cada dia Vamos fazer algo Para o Senhor E hoje Eu quero te convidar A você Eu vou deixar No comentário Desse vídeo Tá bom Ou na descrição Também vou deixar O nome Do site Para você Estar indo lá Fazer o devocional Hoje é o dia Que vamos fazer O devocional Tá bom Hoje é o dia De devocional Segunda-feira Devocional Vai ser assim O mês inteiro Então você vai lá Na editora Trilus E vai fazer O devocional Olha Muito bom Eu já li Tem um material Um conteúdo Depois do devocional Tem um conteúdo Maravilhoso Para que você Responda Para que você Interaja Com o Espírito Santo Que habita em você Então no nome Do Senhor Jesus Eu te convido Eu quero te convidar A fazer Esses propósitos Comigo Tá bom Então no nome De Jesus Eu quero que você Deixe aí nos comentários Irmã Olha aquela palavra Falou muito O meu coração Então editora Trilus É o nome da editora Tá bom Tem aqui no face Também A página da editora Trilus Lá tem um devocional Que casa direitinho Com a santidade Que a gente está falando Aqui Que oramos Então eu não quero Só Que você ore comigo Mas eu quero agora Que você me Junto comigo Vamos fazer alguns Propósitos Para o Senhor Amém Diz aí Amém Eu quero fazer Eu estou dentro Diz aí Estou dentro Tá bom Deixa aí no seu comentário E amanhã Eu peço aos irmãos E as irmãs Que estejam jejuando Eu não sei Se você se sentir No coração de jejuar Até meio dia Jejue Mas Se você não consegue Jejuar Eu peço para você O mínimo Que você possa Jejuar O mínimo Uma hora Tá bom Da hora que você acordar Jejuir uma hora Amanhã O propósito de amanhã É esse Já estou falando Por que hoje Porque amanhã Eu vou entrar Ao vivo Ao vivo Só às 14 horas Então Eu já estou pedindo Os irmãos Que o propósito de amanhã Seja esse Tá bom Então no nome de Jesus Vamos amanhã juntos Jejuar Não se esqueça No mínimo Uma hora de jejum Ok meus queridos Irmãos e irmãs No nome de Jesus Tá Mas hoje Eu vou deixar Aqui nas descrições Tá O link Para que você Possa estar Acessando lá O site Ou aqui no Facebook Mesmo Tá Para você estar Fazendo o devocional Falando também Complementando Complementando Essa palavra Que eu trouxe Para você Hoje E o mês inteiro No nome de Jesus Mas O propósito é esse De hoje É o devocional Tá entendido? Vocês estão me entendendo? Amém? Então O propósito de hoje Vai ser o devocional Amanhã Eu peço Para os irmãos Terça-feira Estar jejuando Pelo menos Uma hora Tá bom? Se você gostou Desse vídeo Compartilha Tá bom? No nome de Jesus Compartilha Porque muitas pessoas Estão precisando De uma ajuda Espiritual Compartilha Gente Eu quero ver Muitos compartilhamentos Eu tô acompanhando Quem tá compartilhando E eu agradeço Desde já Você que tá compartilhando Esses vídeos Que Deus te abençoe Tá bom? Então Não se esqueça De ir lá No meu canal Eu vou deixar Aqui nas descrições Também E na minha página Família O melhor empreendimento Que Deus abençoe A você E a sua família Estamos juntos Eu quero comentários Gente Deixa o comentário De vocês Que eu vou estar Respondendo os comentários De todos Tá bom? Beijão Fica na paz Até amanhã Tchau, tchau